Eu já separei dois copinhos aqui, eu vou servir pra mim e pra Maria Helena, porque hoje, gente, é o dia nacional dos surdos. Olha que bacana! E aí, eu convidei a Maria Helena aqui com a gente, que ela é intérprete de Libras. É, e ela vai conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos tirar todas as dúvidas, já trouxe um suquinho pra você, viu, Maria Helena? Fique à vontade aí, minha linda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, igualmente. Maria Helena, há quanto tempo já é intérprete de Libras? Vinte anos. Vinte anos! E por que você quis aprender? Você tem alguém na família que tem, que é surdo? Não, é porque na igreja que eu faço parte, então, entrou, começaram a ouvir surdos e tinha uma intérprete. Só que a gente não conseguia se comunicar com eles. E ela mesma oferecia cursos, então, eu resolvi aprender. Ah, daí você foi fazer o curso e há vinte anos você... E comecei aos poucos, né? Aham. Agora, Maria Helena, o surdo nasce surdo? Alguns, sim. Outros, por outros motivos. Por exemplo, meningite. Tem um tipo de meningite que pode causar surdez. O surdo consegue falar, Maria Helena? Fala. Se ele for levado para uma fonoaudióloga, desde pequenininho, ele consegue falar. Só que não vai ser perfeito, porque eles não têm um parâmetro, né? Eles não ouvem para falar. Tem uns que falam mais ou menos assim, oi, tudo bem? Porque eles não sabem colocar as fotos, mas eles... Não sabem o volume também. Sim, mas eles conseguem falar. Ai, olha que legal isso, né? Agora, os filhos de surdos, nascem surdos? É genético? Não. São raros os casos que os filhos de surdos nascem surdos. Eu sei que tem uma família, acho que em Jataizinho, que os filhos são surdos, mas os demais falam. Então, eles são bilíngues, porque as avós, os parentes ajudam a eles falarem, mas falam também com as mãos. É bem bonitinho. Que bonitinho. E tem muitos gestos. Eu lembro que na escola, eu aprendi a linguagem dos sinais, mas eu aprendi o abecedário. Que é A, B, vou ver se eu lembro, tá? C, D, E, F aqui? F. F aqui? F, o G pra cima. G. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aqui entre esses dois. O que é P, 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 Ah, e o Q? Eu esqueci. Q, R, S, P, é isso? Uhum. U, V, X, X, X e o Z. Ah, parabéns! Mas eu sei que vocês usam muitos gestos, que não são esse, que não é esse abecedário, né? Não, é porque o alfabeto é para a gente passar para eles nomes próprios ou palavras desconhecidas. Mas, geralmente, para cada palavra, eles criam um sinal. Então, por exemplo, imagina o que seria isso aqui. É trator. É o sinal da colheitadeira, por exemplo. Eu não sei como eles conseguem captar as coisas assim para criar sinais. Eu acho muito lindo. Gente, e que mais? Que mais que vocês usam bastante de gestos? Tudo, né? Para cada palavra. Quando que você usa as letrinhas que eu fiz aqui, por exemplo? Para escrever, por exemplo, uma palavra que eles não conheçam, ou o nome de uma cidade que você vai falar, você não sabe o sinal. Porque, para cada cidade conhecida, eles também têm um sinal. O de Londrina é esse aqui. Agora, esse aqui é Foz do Iguaçu. Que bonitinho! Então, Londrina é assim? Isso. Que legal! Para a direita. Que legal! Agora, a linguagem dos sinais é uma linguagem universal, Marilena? Não, não é. Não é? A gente imaginava que fosse, né? Aí, há anos atrás, quando eu fui para o Uruguai, então, eles pediram para eu procurar surdos para saber, para contar para eles como que era. Então, eu vi, mais ou menos, assim, que uns 50% dos sinais são iguais e outros não. Então, por exemplo, aqui eles fazem mundo aqui. O surdo Uruguai faz isso aqui. É parecido, mas não é igual. Olha! Mulher, esse aqui no rosto, e lá no Uruguai é isso aqui. Não sei se por causa da bolsa ou do sutiã, é mulher para o surdo Uruguai. Olha só! Tem surdo que tem até curso superior, né, Marilena? Tem. Eles conseguem estudar? Como é que é? Tem uma escola especial ou não? Em Londrina tem o Iles, né, que é o Instituto Londrinense de Educação de Surdos, e eles fazem até o ensino médio. E depois, quando eles entram numa faculdade, sempre tem um intérprete para acompanhar, né, que inclusive tem o Lucas Negri, um tchauzinho para o Lucas, um amigo meu que trabalha com esses surdos universitários interpretando. E precisa de bastante ajuda, porque o português tem muita expressão idiomática. Então, eles conseguem ler, mas muita expressão idiomática eles não conseguem entender. E eu percebo que vocês que falam a linguagem dos sinais, vocês gesticulam alguma coisa com a boca também. Porque eles fazem leitura labial, isso ajuda. Mas vocês falam as palavras, o que vocês estão falando em português, vocês só mexem a boca, na verdade. Então, vamos formar uma frase aqui. É, assim, oi meus amores. Daí esse você não mexeu a boca, por exemplo. Você não falou. Agora não, porque você falou, então eu não falei. Eu usei tua boca. Mas geralmente você ia falar. Sim. E essa prática de fazer em tempo real, isso é difícil? Muito. Porque eu imagino, a pessoa está falando, por exemplo, vai, eu vou começar a falar. Tá. Então, eu estou falando aqui com você e você tem que fazer tudo no mesmo momento que eu estou falando. Você tem que traduzir simultaneamente o que eu estou falando. Olha, é difícil? É. Isso demora, né? Para aprender. Demora. E tem situações, assim, muito difíceis. Porque eles não têm, assim, um vocabulário tão extenso. Por exemplo, se alguém está falando alguma linguagem filosófica, é mais complicado para traduzir. Entendi. E expressão idiomática me lembra de uma situação. Então, tinha um surdo chamado Rogério, que ele até já faleceu. E a gente estava vendo como que eles têm, a compreensão deles na linguagem bíblica. E ele estava lendo Mateus, quando fala de Maria, né? Então, a gente pediu para ele interpretar, para a gente observar, né? Se ele estava falando certo. Então, ele leu, né? E ela, que é Maria, é o sinal de Maria, assim, por causa do manto. E ela dará a luz a um filho. Então, ele achou que aquele texto falava que ela ia dar uma luz, uma lamparina, alguma coisa. Ele não entendeu que ela ia ter um filho. Eles entenderam ao pé da letra. É, então isso complica também para eles. Entendi.